Música Governador, governador, cumpra com a sua palavra Os dois fortes da educação, o sol tirou, o sol tirou as nossas tabelas Desestruturou o governador, a hora é essa, seja justo Nós estamos clamando ao nosso pai, para de congelar Onde o senhor está hoje, a gente honra com aquilo que era parcelado Estamos precisando do senhor agora, estamos precisando do senhor Deixa eles a vontade, deixa eles a vontade, deixa eles a vontade Primeiro eu quero parabenizar vocês, quero parabenizar, quero parabenizar Quero parabenizar vocês e dessa forma, só quero dizer A senhora, eu não vou falar com a senhora Ali eu respeito a sua opinião, com todo respeito Não, mas eu estou aqui pela educação Pelo seu cabelo branco Eu estou pela educação A senhora está pela politicagem Não, politicagem não, politicagem é o que o senhor fez conosco, senhor governador Foi pagar, foi pagar, foi pagar De estruturou o nosso plano A senhora tem razão, professora A senhora me educou que um mais um é dois E a senhora está certo, eu estou errado Porque eu acho que o que o senhor é mal educado, então, tem a senhora Então, o senhor fez das contas erradas A professora lhe ensinou errada Vocês não testemunham E a democracia é isso aqui? O senhor vai falar? Não, o senhor fala Não, o senhor vai falar, mas eu não vou falar O senhor está falando O senhor está falando Eu respeito E eles não querem Ontem a imprensa do testemunho Antes de ontem Eu chamei Falei Me coloquei até para me ser fiador Eu me coloquei até para me ser fiador Agora eu não quero Aí lamento Eu não posso impactuar Com certas situações de democracia para mim Entendeu? Que Deus nos abençoe Que possamos ter um 7 de setembro Um país mais justo, mais digno E eu vou continuar a imprensa Sem nenhum problema O que é combinado para mim Não custa caro Agora, tipo de situações Em antecipar eleições Eu não vou compartilhar com isso Agora o meu papel constitucional Eu irei fazer Qual foi a proposta do governo Apresenta para eles? Pagar o auxílio moradinho Eu sempre fiador Inclusive para quem fosse alugar Colocar eles Num plano Eita, eu estou sendo elevado Aqui que o senhor mandou fazer coisinha Segura, segura, segura Segura, segura, segura E aí